É o caso de um professor da UEMA-SU, que agora faz parte, gente, de um ranking internacional de pesquisadores. Carla, que reconhecimento bacana, não é, Carla? Como é bom ver as pessoas da nossa cidade, da nossa região, que trabalham aqui se dando tão bem. É um orgulho, né, um professor da nossa região entrando no ranking internacional. É o professor Diego Carvalho Viana, que ele é docente do curso de Medicina Veterinária da UEMA-SU, aqui do campus de Imperatriz, e ele agora está no ranking internacional de pesquisadores mais influentes da América Latina. Essa lista foi divulgada por uma revista que é desenvolvida para classificar os pesquisadores da América Latina por meio de seu desempenho científico e do impacto de seus trabalhos para a comunidade acadêmica. E isso é uma notícia muito importante, não é, Mônica? Porque o incentivo do desenvolvimento de trabalhos acadêmicos é tão importante para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade também. Porque é através dos trabalhos acadêmicos que evoluem, né, evoluem em vários âmbitos da sociedade, como a saúde, como a sociedade em si. São os projetos acadêmicos, o incentivo desses projetos é muito importante para os pesquisadores e para os docentes que trabalham com isso, né. Para a comunidade como um todo, o que nós temos hoje no mundo veio com pesquisa, gente. Os medicamentos, a vacina, os tratamentos de saúde, os tratamentos de prevenção. Isso para humanos e para animais também, já que ele é da área da medicina veterinária. O que a gente tem na alimentação é tudo fruto de pesquisa, de trabalho científico. A gente acredita na ciência, eu acredito na ciência. E fico muito feliz vendo um pesquisador que trabalha aqui em Imperatriz, agora nesse ranking internacional. Parabéns ao professor. No nosso site, imperatriz.online, tem uma reportagem mais completa ainda sobre o assunto que você pode acompanhar. A gente fica muito feliz aqui no Imperatriz Online de compartilhar histórias assim, histórias de sucesso do nosso povo. Imperatriz Online